Boa tarde a todos, os companheiros de câmara, os telespectadores da TV NET e os ouvintes da Rádio Unial. Inicialmente gostaria de posicionar um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Mário João Moretti, figura das mais ilustres, funcionário de gabarito com uma folha corrida altamente positiva a serviço da Prefeitura Municipal de Aralacuara. E, lamentavelmente, chegou a pouco a informação da partida do nosso querido José Conde Sobrinho, que aos seus 75 anos de idade, um dos nomes mais famosos do rádio esportivo de Aralacuara e de outras cidades, aliada a uma voz privilegiada, uma competência incontestável. Conde era eclético e brilhou na radiofondia e no jornalismo, atuando em Aralacuara e também em outras cidades. O jornalista e radialista não existiu após algumas semanas de internação na Santa Casa. Seu falecimento deu-se por insuficiência cardíaca. Lamentável, grande amigo que se vai. Gostaria de focar o seguinte assunto agora para vocês. Estou voltando num assunto de suma importância e muito preocupante para a nossa cidade de Aralacuara, que pode dar prejuízos financeiros ao povo de Aralacuara. Não querendo, mas sendo repetitivo, a invasão entre aças pela Prefeitura Municipal de Aralacuara no terreno de propriedade da AgraBem Consórcios, por mais que se queira, não cumpriu o rito de uma lei de 2012. Lei essa que determina o prazo de 36 meses para que as empresas com passivo, por falta de pagamentos de impostos, possam se organizar. E com relação especificamente a esse caso, um decreto de 6 de fevereiro de 2019 foi estabelecido pela Prefeitura Municipal de Aralacuara. Portanto, o prazo esgota-se no dia 6 de fevereiro de 2022. Primeiro, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, já no ano passado, 2020, o barracão da empresa proprietária foi reformada e instalado no hospital de campanha. Agora, com obras iniciadas em 6 de abril último, acontece a obra da nova sede de corpo de bombeiro, com prazo de 240 dias para sua conclusão. Ou seja, 6 de dezembro de 2022. A empresa AgraBem Consórcio, dentro do prazo que a lei estabelece, está seguindo o rito que lhe cabe. Independente se deve ou não deve a outros 500, o problema é a ocupação do terreno de uma forma indevida. Além de toda essa situação jurídica, ressalta-se a falta de planejamento. A sede do corpo de bombeiros obrigatoriamente tem que estar localizado em posição de fácil acesso a todos os pontos da cidade. Onde está sendo construído não tem essa característica. A cidade, a dificuldade em atingir o objetivo fim, é clara e fica mais agravante quando a via expressa, bem próxima, sofre inundações em dias de chuva, impossibilitando a sua utilização. Exemplo, como chegar a bairros opostos à cidade. O corpo de bombeiros está sendo construído no extremo de sua área de atuação. Obrigatoriamente, teria que estar no ponto central da área de atuação. Existem locais de propriedade da própria prefeitura que poderiam ter sido construídos, por exemplo, o hospital de campanha, no antigo hospital psiquiátrico da Vila Xaver, próprio da prefeitura. A nova sede do corpo de bombeiros, através do estudo, poderia ser construído ao lado do UDAI, ali no antigo Campo da Estrela, terreno da prefeitura. Ou ao lado da UPA, da Via Expressa, onde tem terreno da prefeitura. Ou ainda no complexo do SEAR, próprios da prefeitura. Por que irmos num ponto oposto, numa briga jurídica, construir um corpo de bombeiro, um hospital de campanha? Inconcebível. O agravante. Além dos problemas já externados pelas construções, hospital de campanha e corpo de bombeiro, em terreno que não é da prefeitura municipal de Araraquara, que segundo placa de obra do local, destaca que a mesma efeita com o dinheiro do povo de Araraquara, corremos alguns riscos e sérios. O proprietário pode perfeitamente quitar suas pendências financeiras com a prefeitura municipal de Araraquara até o próximo dia 6 de fevereiro de 2022, que ganharam um patrimônio valorizado com o prédio do hospital de campanha e o prédio do corpo de bombeiro, já que legalmente ela não precisa ressarcir ao poder público quanto ao investimento feito tanto no hospital de campanha como a construção do corpo de bombeiro. Ressalta-se, o dinheiro do povo investido em algo que não é do município. Pergunto, quem vai pagar a dívida que o município que pagou os seus impostos e vê seu dinheiro jogado fora? Essa é a colocação que eu queria fazer, para que não tenha dúvida. Não estou discutindo o mérito de dívida do proprietário, estou discutindo o mérito de uma lei que existe, e isso tem que seguir dentro do seu item. Boa tarde e muito obrigado. Boa tarde e muito obrigado.